Com o tempo, eu vi aquelas calói-crois e eu fiquei encantado com aquelas calói-crois. E aqui tinha um menininho que andava aqui em volta, justamente onde eu estou aqui. Uma bicicleta dele, calói-crois, com os pneus com câmara de ar, com catraca para descansar. E aí, o que eu fazia? Comprava uns pirulitos para chupar e pagava para ele um pirulito para poder dar dez voltas aqui de bicicleta, pessoal. Então, essa é a história. Dava dez voltas aqui, esse era o caminho das voltas. Vinha aqui, virava ali e descia e depois encontrava novamente. Novamente. Aí, pensa bem. O menino que vendia as voltas ficava ali atucahando, né? Olhando se eu já tinha dado as dez voltas. O menino que vendia as voltas. Legenda Adriana Zanotto